É Rui Abreu, o que é que é preciso dizer mais? É só dizer Rui Abreu? Pá, está tudo. Portanto, eu sou feito de futuro porque eu tenho em mim o Zé Malhoa. O Zé Malhoa é uma cena mesmo altamente e ele vai a todas. Pá, e o meu futuro vai ser ir a Berlim, vai ser ir às Alemãs, vai ser ir a tudo. Pronto, tudo de bom.